Vamos falar agora de oportunidade. É que o Cine Municipal de Campina Grande, em parceria com a gerência da pessoa com deficiência, realizará na próxima segunda-feira o Feirão de Empregabilidade Inclusiva. Tiago Marques é quem encontra os detalhes dessa ação. Isso mesmo, Anchieta. A Feira de Empregabilidade Inclusiva é exclusiva para pessoas com deficiência e as atividades começam às 8 horas da manhã aqui no Cine Municipal de Campina Grande. A gente confere mais detalhes agora com a diretora administrativa do órgão, Andresa Lima. Estou aqui para convidar você e toda a comunidade campinense a vir segunda-feira, dia 17 de outubro, aqui no Cine Municipal de Campina Grande, participar da nossa Feira de Empregabilidade Inclusiva. Pois é, gente. É uma feira exclusivamente para pessoas com deficiência. Então, seja qual deficiência que você tiver, qualquer dúvida que você tiver a respeito da sua deficiência ou não, pode vir aqui que nós teremos pessoas para ajudar vocês. Nós teremos o Cade Único ajudando na atualização cadastral, nós teremos a SEMAS com a parte de assistência social toda, com a coordenadoria de pessoas com deficiência aqui para prestar orientações a vocês e nós teremos também algumas empresas parceiras que estarão oferecendo alguns cursos e empresas parceiras oferecendo vagas. Então, as pessoas podem vir para cá, que estiverem dentro do perfil destas vagas, nós faremos um encaminhamento. Uma boa oportunidade, Anchieta, para as pessoas com deficiência. E o Cine Municipal estará funcionando normalmente para todos os trabalhadores nesta segunda-feira, já que a Feira de Empregabilidade Inclusiva acontece no auditório do órgão. O Cine Municipal de Campina Grande fica localizado aqui na rua Santa Clara, sem número, no centro, no Largo do Açú de Novo. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Oportunidade e inclusão, né?